Bom dia, Leste e Nordeste e Minas, salve o sol! Chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, na hora sagrada, na hora do almoço! Hoje dá pra rolar até um churrasco, né? Alô, silêncio! Tchau, vai com Deus! É o BG que tá no ar! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada tem aqui! Entretenimento, claro que sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Sobe o sol e vem, 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 vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! É, comigo aqui, com você aí! Não me abandone, é isso mesmo! Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, pra mim um dia normal, viu, Lamonê? Ah, sexta-feira pra mim é normal, é! E o BG já está no ar com imagens ao vivo, destacando o Rio Doce, hein, governador Valadares? Olha, essa imagem é de quem, hein, gentileza? De quem essa imagem aí, hein? Hector Nascimento, é o doutor, é o samurai aí, ó! Imagens nas lentes poderosas dele, mostrando aí, parte do Rio Doce! Se eu não me engano, o doutor está posicionado aí no calçadão da ilha, não é, Jairão? É, e está praticamente de frente para o Saai! É aí, ó, olha o calçadão que ele está mostrando, se ele der uma panha à esquerda, ele vai sair exatamente em frente ao Saai, que é o Serviço Autônomo de Água Esgoto! Que volume d'água está nesse rio aí, hein? A imagem do Hector não mente, olha! E você que entende de nuvem, Jairão? Aqui é tanto de nuvem lá, significa chuva também, não é? É, aquela nuvem, diz o Jairão, que aquela nuvem lá de trás lá, ela vai semear água em cima de nós aqui! É, é! Olha lá o doutor, o doutor vai mesmo, o doutor é bom, né? E eles falando aqui ontem, a Dani falando que o melhor cinegrafista era o Zé Luiz, porque era aniversário dele, né? O melhor é esse aí, ó! É o Hector, hã? É o doutor, pra mim é, eu posso escolher quem é o melhor aqui! Nessa imagem aí é o doutor, agora na outra imagem, pra mim é o Zé Luiz! É, e quando é BR, pra mim é o Rodney! Cada um tem o... E o Vitor, moçor, cratera que caiu, o melhor cinegrafista é o Vitor! Eu tenho um pra cada tipo de coisa! Alô, doutor! Alô, Ilha dos Araújos! Obrigado pela audiência! Tem também a nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando o rio na região do Conjunto Cine, né? Aí tá mostrando a perspectiva da ilha! É, disseram aqui pra mim que ia mostrar, por isso que eu tô falando! Então vocês apaguem isso aí! Nível do Rio Doce no momento, 1 metro e 52 centímetros, 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 87 e 98 por cento! Bastante água, disciplina, hein? Vitamina C pra não ficar gripado! Não me abandone, vem comigo, ó, o balai tá cheio!